Ministro Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Marcos da Cruz, sábado, fim de semana, nê, halau visita iha Centro Manutenção Trator Ihalia Sanfug, suco que menaça posto administrativo suai, simulista trator at, avaria e covalima Hamutuk Unidade Sanul Resinualu. Ministro Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Marcos da Cruz, informa, kata, iha trator hamutuk Unidade Tornulumak, desloka, maia Centro Manutenção Trator COVID-5, maia be, dadowne, iha trator hamutuk Sanul Resinualu, mak dadowne, atona, iha trator unidade walu maksih halau persaun, no persisa halau manutenção. Ministro Pecuária e Pesca no Floresta, Marcos da Cruz, sábado, trator Sireneveat, la Osdet, a Contesia COVID-5, maia be, ea munisipio, tu trator at, avui nekipa mekaniku identifica. Se inlao tui, não se tomassu, porque, adiado paletrator, semelhante. Amei, te amik a mekaniku, forte, a puti não se possira, se lhámen prena initu, se tiver agora por exemplo, e a ditudem, depois de te cêrai caretá, a comunitア, se lhámen tirao, ou de, adiado paletrator, semelhante, se lhárassim, nos identificacá, e inkei, ean ou, ea, sangfo, e a, ensuane, e a estator, maia se tornou, em uma série de termina vindo os irmãos morrem 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 sejam condições do veneno de aval sou in prédio のは o é autom be B, B não falta, o clio está instalado B, mas B não funciona, então vou ter minuto e precisar de uma área para ver que ele botou a solução, ele chama que ele centros e não é, ele funciona o dia, então ele não facilita esse serviço, vai e tem ainda o que pode, ele não é, ele é centros e não é, ele é centros e não é, ele não funciona, ele é, ele acaba, ele não consegue decidir, não pode experimentar Lelaun. Júlio Salinas, Nia Reportazen.